Oi! O vídeo de hoje é especial porque ele foi feito junto com o Mike Diano, que é um seguidor do canal. Eu vou ensinar a preparar um molho branco de couve-flor, que fica muito gostoso, e o Mike vai interpretar em libras, que é a língua brasileira de sinais. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de óleo e refogue quatro dentes de alho grandes picados e uma xícara de cebola picada até ficarem levemente dourados. Acrescente cerca de 600 gramas de couve-flor picada. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e refogue rapidamente. Adicione duas xícaras e meia de leite de amêndoas, uma xícara de água, misture, tampe e deixe cozinhar até que a couve-flor fique bem macia, o que vai levar cerca de 15 minutos. Desligue e espere esfriar por cerca de 10 minutos antes de bater. Enquanto isso, cozinhe 500 gramas no macarrão de sua preferência. Nessa receita eu usei o de arroz e sem ovos. Passados os 15 minutos, coloque essa mistura no liquidificador e bata até ficar uniforme. Eu servi o molho com macarrão, com castanha-do-pará ralada, com alho dourado e cebolinha picada. Está pronto! No lugar da água, você pode usar caldo de legumes e no lugar do leite de amêndoas, você pode usar o de coco, de castanha-de-pará, de castanha-de-caju, de amendoim. Você também pode adicionar outros temperos de sua preferência, como um pouquinho de noz moscada. Há um tempo eu ensinei a assar o alho no forno, junto com a receita de shimeji, de kiwi de berinjela e ele fica tipo uma manteiguinha muito saborosa. Se você quiser, você também pode fazer nessa receita. E eu deixei o link dessas duas receitas aqui na descrição. Infelizmente, não dá pra fazer um vídeo desse sempre, porque demanda certo trabalho. E depois de conversar com o Mike e ele explicou um pouco do trabalho dele, a gente achou muito legal e resolveu fazer esse formato. Pra facilitar a inclusão, eu e o Marco vamos começar com um projetinho de colocar legenda nos vídeos e começar pelos mais populares. O dia 26 de setembro foi escolhido como o dia do surdo brasileiro. porque foi criada a primeira escola de surdos aqui no Brasil. Essa escola foi criada na época de Dom Pedro II, mas existe até hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.